Olá, oi gente! Aqui é a Kel. E está começando mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Agora eu tô com vocês no react do episódio 1001 de One Piece. Se ela não seja membro, é o primeiro link que vai na descrição. E vamos começar o react. A faga mais forte da humanidade. Os poderes do Seraphim. E aí, vai focar no Seraphim. Mano, atravessou o peito. Ai, tá vivo. Viva. Eu ainda não sei. Ah, tá! Será que ela conseguiu desviar do ponto... como fala? Ela desviou de um ponto... de tal? Nossa, ela achou... ele achou... tanto faz. Eu falo a ele. Ele achou que tinha sido defendido. Eu ia fingir também que estava desmaiada. Eu vou arran... Mano, vamos lá! Ai, costela! Ele nem demonstra a dor. Ele só faz as caretas dele. Exatamente. Exatamente. Tem esse motivo, né? Também. Pra não poder ficar fingindo desmaiar. Mas o Lúcio vai defender ele, eu acho. Vai! Não! Vai, Lúcio! Corre! Lúcio! Corre! Lúcio! Vai! Vem pra cara! Eu adoro isso! Não! O dedinho! Meu Deus! Caramba, mano! Isso é o ofício! Olha, eu não vou falar palavrão porque eu não falo palavrão! Eu tenho o chapéu do Lúcio. Será que eu começo a gravar com ele? Mas se eu gravar com ele, eu vou ter que tirar o fone. Vou usar o fone do pequenininho, sabe? Seria legal. Vamos ver se uma vez eu tento isso. Eita! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá atravessando a terra! Meu pai! É muito poder! As pessoas! Ainda não evacuou. Ah, também é uma cidade inteira, né? Uh! Foi-se! Já uma metadinha. Eita! Eita! Pega! Transições! Transições! Entendeu? Ó! Nossa! Nem machuca! Nem um arranhão! Pois é! Pega! Não! Será que eles vão crescer normalmente em sátima? muito bom. É homem mesmo. Às vezes é esquerda. Porque a dublagem brasileira, quem dubla é a mesma prodora do Naruto. Então, será que eu vou fazer alguma coisa com ele? Será? 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 Ah, ele tá preso. Ele tá preso? Ele tá vivo, então. Ah, meu Deus. O que eles fizeram? Fala! Ah, só pro Shippo Zou? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mano, que cara asqueroso. Filho da mãe do Telenor. Ah. Eles podem replicar tudo. Tá, entendi. Ah, mas eles não sabem se as duplicadas podem despertar? É isso? Ele criou sangue. Mano. Ela tem o mesmo poder da Hancock. Agora, não é justo os ancião mandar acima deles, né? Porque, tipo, eles criou e os ancião lá que eles aí, maldito, que manda acima das pessoas que criou. É porque eles mandam todo mundo. Ah, vai. Ó. Mano, ele criou um ser humano evoluído. Mano, mas eu não quis. É, vou... Ah, mal. Tem mais gente rindo na foto. Ah, maldito. Ah. Mano. Ó, Frank. Mano, eles são algo assim que não devia existir, mano. Às vezes a física não permite, velho. Mas também vai fazer o que agora? São crianças com dodge. Não vai matar as crianças. Mano, machucado tá feio. Tá feio demais. Ele ainda quer me matar. Fala. Enquanto isso, eu vou parar no núcleo da terra. Eu exagerei aqui, mas vai saber. Ai, meu Deus. Fazer tudo. É. 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 Tem dois de novo. Ai! Não, não, não! Aê! Voltou! Ai, tá me pegando! Ah, foi divertido demais esse que eu ia fazer. Mano! Ele é com o meu, ó! Ele consegue acompanhar. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Dá o olhinho, ó. Ó, ó. Quem juro minha cachorra não tá parando quieta. Ela quer ficar aqui dentro, ela quer ficar lá fora. Caramba, o que que tá acontecendo? Só vai pra cima. Ah, eu adoro quando isso acontece, quando do nada ele aparece na frente, atrás dele. Teve uma ideia. Ah! Não, não. Ele é preciso sairia, gente. Sô, ria. Tá na vida, hein? Ah! 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 Flashback, né? Nossa, como ele evoluiu. Ai, que orgulho. Uou! Atravessou. Finalizou. E botou no cavão um arranhão nele. Uhul! Pronto, agora corre. Vai. Achei que eles não falavam, mas eles falam. Que bonitinha. Bora. Cadê o Luffy? Luffy! Mano, quanto tipo de coisa acontece. Vai, corre. Corre, mano. Pera pra que eu te quero. Vai. 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 Vai até aqui. Vai. Vai, Luffy. Vai até aqui. Vai. 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 Será que ele vai deixar ele protegido aqui? Ah, não, ele só vai pra gente. Oito. Cinco. Três. Já deve ter um três. Dois, um, não é não? Acabou. Um. Ah. Os caras entraram. Conseguiram. Cadê aqui no mostro do loop? Tá todo mundo tranquilo, então acho que ele entrou. Ah, que da hora. Ah, que da hora. Ah, meu Deus. Ela não viu, né? Nossa, ela perdeu tudo. Mano. Agora vai todo mundo se juntar. Agora vai todo mundo se juntar. Ah, agora foi trancar-se a de vez. Tá todo mundo protegido agora. Tá todo mundo protegido agora. Mano, que lugar, viu? Que lugar. É revoluídaço. Nossa. Mas ele ficou pra fora. Sim. Sim. Como tá o... Ah, mentira. Que ele tá de pé e bem. Ah, não. Maldito. Ele vai matar ele, mano. Ele vai matar ele. Ah, ele apagou. Será que ele morreu? Será? Gente, sem spoiler. Não me deem spoiler. Ai, que maldito. Eita, meu alarme tá tocando. Parado. É hora de tomar remédio. Acabou! Gente, eu sou o Vitor. Espero que eu tenha gostado. E, mano... Em que fase a gente tá chegando, né? No One Piece. O Vegapunk, ele consegue clonar as frutas. Mas ele consegue clonar realmente as zoando, né? Zoando. Eu me confundo com ele. As frutas loguia. Aparentemente que é difícil dele clonar. E tem as frutas lá do César, né? Que funciona em uma pessoa e o resto começa a rir sem parar. Aquelas frutas malditas, inclusive, tem que achar a solução pra parar aquele risco. E esses humanos, que... Os Serafins, que são, tipo... Algo que não deveria existir, né? Tipo, a evolução humana, eu acho que é uma coisa natural. Ele fez algo... Tipo... Ele fez algo impensável. O cara é muito gênio. Muito gênio. Muito obrigada aos membros. Aqui tem a presença de vocês no Natal Nari. Um beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo.